Ontem eu trouxe pra vocês 6 perfumes que chamam a atenção das mulheres. São perfumes que por onde você passa, elas viram o pescoço pra saber quem tá exalando esse cheiro. Então fica nesse vídeo porque eu vou mostrar pra vocês mais 6 perfumes contratipos que são perfeitos pra isso. Depois da vinheta. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês assistiram o vídeo de ontem? Se sim, vocês já sabem o que eu vou falar aqui. Trouxe pra vocês perfumes contratipos que chamam a atenção das mulheres pelo cheiro. É aquele tipo de perfume que elas querem saber quem tá usando o perfume, beleza? Igual eu disse na resenha de ontem, mano. Esses perfumes não fazem milagre. Você tem que estar combinando eles com a roupa que você tá usando, com a ocasião, com o clima. Mas são perfumes que pelo cheiro, eles são 100% agradáveis às mulheres. Disso eu tenho certeza pra vocês. E são perfumes que vão sim causar uma certa curiosidade nelas em saber quem tá usando esses perfumes, beleza? Então bora lá? Bora começar? Não vou me aprofundar nas explicações igual eu fiz no vídeo de ontem. Já vou falar mais sobre os perfumes. E lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de indicações, não é um vídeo de resenha. Caso vocês queiram saber mais a respeito dos detalhes dos perfumes, assistam as resenhas, beleza? No caso desse vídeo em específico, todos esses já tem resenha. Então assistam as resenhas pra tirarem as dúvidas de vocês a respeito dos perfumes. Bora começar pelo perfume mais versátil dessa lista? Mano, esse já foi durante muito tempo o perfume contratipo favorito da minha vida, tá ligado, mano? Não só o contratipo, o perfume favorito da minha coleção. No caso eu tô falando do SK59, que agora se chama Sailboat, beleza? Esse é o frasco antigo da Sacrato, ele foi reformulado, se chama Sailboat e eu tenho o Sailboat através desse decante da minha parceira oficial de decante de perfumes contratipos. Guia do decante, beleza? E mano, olha o tanto que eu usei. É muito bom esse perfume. Ele bebe nas águas do Le Male de Jean-Paul Gaultier. Então é um perfume que ele vai trazer uma combinação de lavanda e baunilha muito interessante, mano. Ele de fato tem sim aquele DNA do Le Male, tá ligado? Só que ele é um perfume muito fresco também, ele é um adocicado que você consegue usar durante o dia, só que é um adocicado mais de baunilha mesmo. Um adocicado que me lembra o adocicado do Ultramale, por exemplo, só que fresco. Fresco real mesmo, não é um perfume que ele tem um frescor, não, ele é um adocicado fresco. Na reformulação, ele se aproxima mais do Prada, por quê? Aqui na reformulação, ele apresenta uma característica mais assabonetada, que é uma característica dos perfumes da linha Prada. Então aqui no Sail Boat, você vai ter um perfume um pouco mais encorpado, mas as principais nuances que você tinha no SK59, você também tem aqui no Sail Boat, beleza? O Sail Boat ainda não tem resenha, o SK59 já tem, então vale a pena conferir. É um perfume que, mano, na minha pele tem uma fixação e uma projeção muito maior do que deveria ter, velho, é impressionante a performance desse perfume aqui na minha pele. E é um perfume que chama fácil a atenção das mulheres, mano, chama a atenção mesmo. É um perfume de você usar no dia a dia e as pessoas quererem saber o que você tá usando, porque não é um cheiro tão comum assim. Você não vai virar a cada esquina e vai trombar alguém usando um perfume parecido com o seu. Vale muito a pena conhecer esse perfume da Sacrato, beleza? O próximo que eu mostro pra vocês é o perfume mais baladeiro dessa lista, mano. É um perfume que, velho, só pelo perfume original, vocês sabem que é o perfume que vai chamar a atenção das minas mesmo e não tem como negar, velho. Eu tô falando do Thor, da Tera, esse que é contratipo do Tramari. Mano, continua sim sendo o meu perfume contratipo favorito do Tramari. Tem resenha do Thor, tem resenha do Ultraman, tem resenha do King of the Party, tem resenha do Atomic, da Asa, mas o meu preferido é o Thor. Porque, velho, ele é muito forte, mano, muito forte. É descomunal esse perfume aqui, velho. Projetar, ficar, sei lá, projetando 4 horas do Tramari, velho, e é um cheiro que as minas sentem, mano, e elas querem saber quem tá com esse cheiro, mano. É impressionante esse perfume. Eu usei ele pra sair no último sábado, uns amigos meus iam tocar, e eu toquei, inclusive. E, velho, é perceptível demais, mano. Você passar na mesa assim, aí, tipo, tem 3 minas lá na mesa, você passa, você só dá aquela viradinha assim, você vê que as minas tá te olhando. Por quê? Porque você tá exalando o perfume, meu filho. Acorda pra vida, mano. Esse perfume é muito bom. Eu sou muito empolgado quando eu falo dele, porque, pra mim, é um dos perfumes que mais me traz resultado no sentido de, velho, ser notado. É um perfume que faz com que eu seja notado muito fácil. Mas, lembrando, é um perfume doce, mano. Muito doce mesmo, achicletado, metrosexual, não tem nada de muito masculino aqui. Você pode comprar e achar que tem cheiro de mulher, porque, realmente, ele passa essa nuance. Mas, é um perfume que chama muito a atenção das mulheres. Assistam a resenha completa dele. Vale muito a pena. É um perfume que, mano, dá muito certo pra mim, velho. Pode ser que dê muito certo pra você também. Bora, bora mostrar um perfume da Indebox. Um perfume que é pouco comentado, mas é um perfume que vocês gostam muito, mano. E eu também gosto. Eu só falo pouco dele, porque eu acabo usando outros perfumes no lugar. Tô falando do Code Sidoro, que o meu é dessa versão limitada ainda, ó. Na etiqueta diferente, tá vendo? Esse que é contra a tipo do Armani Code Absolute Gold. Esse é um perfume com uma proposta mais elegante. É um perfume que ele também é adocicado, só que ele é um adocicado mais VIP. Ele é quase que um perfume de nicho. Eu até falo pra vocês na resenha, inclusive, assistam a resenha, que vocês vão entender exatamente o que é esse perfume. Eu falo que, mano, é como se você estivesse indo pra uma festa e, tipo, a festa já é VIP e você tá indo pro camarote da festa VIP. Esse é o cheiro. Mano, é um cheiro muito chique. Muito chique mesmo. Tem nota de íris aqui. Ele tem uma saída mais frutada com maçã. A íris aqui não deixa o perfume atalcado. Ela deixa o perfume extremamente elegante. Ele tem um fundo com beijoim, fava tonka, se eu não tô enganado. Acho que tem baunilha também. Isso eu já não vou lembrar certinho. Ele tem um adocicado mais resinoso, levemente licoroso. É um perfume que ele não tem aquele adocicado enjoativo. É um adocicado muito de boa de lidar. E é muito parecido com o perfume original. A resenha que eu fiz dele é uma resenha comparativa com o perfume original. É um perfume que ele chama atenção pela classe, pela sofisticação e pela modernidade, beleza? As mulheres gostam demais de sentir esse cheiro. Não é à toa que eu usei tudo isso. Inclusive, eu emprestei esse perfume pra um amigo meu ir numa formatura. E ele falou que, mano, muita gente perguntou que perfume que ele tava usando. Que ele ficou surpreso pela reação das pessoas. Então é um perfume que ele é de fato muito bom. O Codicidoro, beleza? Bora, bora mostrar mais um da Enderbox? Eu vou mostrar um da Enderbox. Que, assim, vou mostrar um frasco, só que não é o frasco do perfume que eu quero falar. Porque o perfume mesmo, ele é tão bom, velho, que o meu tio pediu ele. E como eu tenho muita coisa aqui, mano, e é meu tio, é minha família, né, velho? Deixei pra ele usar o perfume. No caso, eu tô falando do Do Extreme, contra tipo do Allure Home Sport ou Extreme. Só que aqui eu vou mostrar o frasco do Raul Sport. Que é o que tá comigo, mano. Velho, o Do Extreme é surreal, mano. Se vocês viram a minha resenha do Do Extreme, vocês viram que eu falo que é um perfume que não tem muita performance. É um perfume que, na questão de fixação, né, não tem muita performance. Só que ele projeta muito bem. E ele projeta um cheiro que, mano, é muito fácil de agradar. O Do Extreme foi um perfume que parou um churrasco que eu cheguei uma vez na minha família. Que todo mundo queria saber o perfume que eu tava usando, mano. Vocês têm noção disso? Todas as vezes que eu usei esse perfume, ele me rendeu elogios. É surreal, mano. E o melhor do Do Extreme é que ele tem, sim, uma certa versatilidade. Por mais que ele tenha uma tonca bem pronunciada, ele tem um sando. É um perfume mais elegante, mais sedutor. Ele é um perfume que também é meio que versátil, mano. Você consegue usar ele em temperaturas mais amenas durante o dia. Então vale a pena, sim, tá conhecendo ele. Eu tô recomendando ele e não o Raul Sport, porque eu acho ele mais perfume do que o Raul Sport. Já fiz um vídeo comparando os dois, inclusive. O Do Extreme e o Raul Sport, mano. Mas conheçam, assistam a resenha completa do Do Extreme, que é um perfume fantástico. Quem tem e comprou pela minha recomendação, atesta, mano. Então, velho, comentem aqui. Vocês que compraram o Do Extreme pela minha indicação, comentem aqui pro pessoal ver que ele realmente é um excelente perfume. É muito bom, mano. Vale muito a pena. Agora bora mostrar o penúltimo pra vocês. Esse é um perfume da Valentino Viegas. Eu acho que é o primeiro que eu trago. E, mano, é o perfume noturno, sedutor da Valentino Viegas que eu mais gosto, que eu mais gostei de sentir até hoje. Um perfume que é inspirado no perfume de Parfum de Mar. Eu tô falando Royal For Glory, esse que é contratipo do Calan de Parfum de Mar. Esse perfume, mano, é surreal de bom, velho. É surreal de bom, porque, assim, ele tem essa baunilha característica de Parfum de Mar, só que ele é um perfume que é mais amadeirado, ele é mais áspero, ele é mais adulto, tá ligado? É um perfume que é como se fosse uma madeira doce, o cheiro dele. Como se fosse um esfumaçado adocicado. Mano, é muito diferente, mas é diferente de uma forma que agrada fácil as pessoas. É um diferente comercial, tá ligado? Além da performance dele ser absurda na minha pele. É um perfume pouquíssimo comentado. É um perfume que chama fácil a atenção das pessoas pela exclusividade e pela agradabilidade que ele traz. Além de ter um custo-benefício incrível, beleza? Assistam a resenha completa dele também, que eu explico tudo sobre o cheiro. Vocês vão entender exatamente como é o cheiro desse perfume. Tudo sobre a performance e ocasiões de uso. Eu só garanto pra vocês, é um perfume que você vai usar e as pessoas vão te notar. Não tem como, mano. Elas vão querer saber que perfume você tá usando, porque é um perfume diferenciado e é um perfume que chama a atenção das pessoas, beleza? Agora, por último, mas não menos importante, vou mostrar pra vocês o meu contratipo de Armani Code preferido. E, mano, sem mais delongas, Codex Supreme, contratipo do Armani Code EDP. Por que ele é o meu preferido? Porque, mano, a performance dele é muito boa, a similaridade dele é muito boa, é um perfume que é fácil de agradar e é um perfume moderno. Imagina que você pega o Armani Code e você meio que tira daquela parte mais adulta dele, de couro, tá ligado? Aquela parte mais classuda e substitui por ainda mais sensualidade. Então, você pega aquele couro e bota aqui no lugar uma camurça, você pega aqueles toques especiados e troca por toques mais macios. Esse perfume é muito bom, é muito perceptível e é fácil de agradar também. O engraçado é que, direto e reto, eu sinto esse perfume, não em mim, mas em um amigo. Eu recomendei esse perfume pra um amigo, mano, o Guilherme Circe. Tio Circa, cê é foda, é nóis, mano. E, às vezes, eu tronco ele e ele tá usando o Codex Supreme e, mano, é inconfundível o cheiro. Além do que é um cheiro que traz presença. Eu não falo só por mim, mas quando eu sinto ele chegando, mano, de longe você sente o cheiro desse perfume aqui. Tem a resenha completa dele também, confiram. Esse é o meu contratipo favorito de Armani Code, de todos os que eu já trouxe aqui no canal, mano. Até mais do que o próprio Codecidoro, beleza? Eu curto muito o Codex Supreme. É um perfume que me rende elogios, é um perfume que faz com que as pessoas queiram saber o perfume que eu tô usando. E são esses, gente, os 12 perfumes contratipos que vão fazer com que as mulheres prestem atenção em você pelo cheiro. Se você tem algum dessa lista, se você tem algum da primeira lista, comente aqui o que você acha a respeito. Bora trocar uma ideia sobre esses perfumes. E é isso. Tenha um bom final de semana pra vocês. Até o vídeo de segunda-feira. E é nóis. Tamo junto. Tchau.